O espaço do Parque Municipal é amplo e possibilita a realização de diversas atividades. No mês de julho, o local vai ganhar uma estrutura diferenciada com tela de cinema. A diretoria da APAI, em parceria com uma empresa de São Paulo, promove a exibição dos filmes. Esta iniciativa visa a arrecadação de recursos para a entidade, além de proporcionar uma atividade de lazer diferente para a população. De dentro do carro, as pessoas irão assistir grandes clássicos. Vai ter o nome de CineAPAI, em parceria com o Cine Autorama, que é quem vai realizar o nosso evento. Todos dentro do carro, são 60 carros por sessão e até 4 pessoas dentro do carro. Esse evento vai ser realizado no Parque Municipal, em parceria com a Prefeitura que cedeu o parque para a gente. Nós estamos fazendo esse evento tudo dentro das normas de segurança, por conta da pandemia. Estamos seguindo tudo aquilo que eles estão passando para a gente. Nesta semana, a APAI lançou nas redes sociais a programação dos filmes que serão exibidos no Cine Drive-In. Tem para todos os gostos e idades. E na lista estão Wyplash, em busca da perfeição. Um longa que irá encantar os apaixonados por música. Outro filme é Em Ritmo de Fuga. O motorista, conhecido no mundo do crime por suas habilidades no volante, se desafia em um último trabalho decisivo para manter a salvo pessoas que a ama. Shazam, um adolescente se transforma na sua poderosa versão adulta de herói para se divertir e testar as suas habilidades. A Caminho de Casa, que conta a emocionante história da cachorrinha bela, extremamente leal e corajosa, que decide iniciar sozinha uma longa jornada de volta para um antigo lar. Eu descobri que cada desafio que eu encontrava, cada medo que eu enfrentava, me deixava um passo mais próximo do meu lugar no mundo. Nasce uma estrela. A trajetória da fama com a participação da cantora Lady Gaga. Tem também Milagres do Paraíso, que traz a história de uma devota que passa por uma crise de fé depois que sua filha é diagnosticada com uma doença terminal. É difícil de acreditar. Há muita gente por aí procurando publicidade. Muita gente pensa que somos loucos. Ou vai na onda, ou vai se afogar. Lembrando tudo o que aconteceu. Não posso deixar de contar nossa história. Outro filme é Projeto Gemini, a história de ficção com efeitos especiais e que tem como atração o ator Will Smith. 25 anos atrás, criaram você a partir de mim. Me escolheram porque nunca existiu alguém como eu. Temos que acabar com isso agora. Você tem todas as habilidades dele sem sentir dor. Você criou um homem a partir de outro. E também tem Tá Chovendo Hambúrguer e Pixels, o filme. Funciona mesmo! Que delícia! Pela primeira vez na vida, as pessoas estão gostando de uma coisa que eu fiz. Posso ganhar mais um ovo? Mefe. Eu adoro gelatina! Deixa comigo! Libra! Vamos conseguir, senão o mundo acaba. Temos que travar uma batalha com eles. Donkey Kong, você é péssimo nesse jogo. Os ingressos serão vendidos na sede da APAI. O valor é R$ 60,00 por carro, com a presença de até 4 pessoas por veículo. E no domingo nós vamos fazer a primeira e a segunda sessão Kids, somente para crianças. E eu quero beneficiar as crianças da APAI que nunca foram no cinema. E eles vão ter a entrada gratuita para poder assistir o filme. Porque vai ser um evento para a família, um evento para a população andradense, que há muito tempo não sabe o que é numa festa, o que é ir num churrasco, o que é reunir os amigos. E eu acho que essa é uma grande oportunidade para que as pessoas estejam junto. E aí Vamos lá.